E o investimento em novas tecnologias é um dos eixos do Plano Nacional de Enfrentamento ao Aedes e à Microcefalia. Com o apoio do governo federal, pesquisadores estão estudando novas técnicas para combater o mosquito Aedes. Na próxima semana, representantes do Ministério da Saúde vão se reunir com especialistas de todo o mundo para discutir a eficácia de novas técnicas para combater o mosquito da dengue. Entre as propostas avaliadas, está a experiência de expor mosquitos à radiação para que eles fiquem estéreis. Embora haja uso de energia nuclear, o diretor do Departamento de Vigilância de Doenças Transmissíveis do Ministério da Saúde diz que a técnica não traz riscos à população. Na tecnologia que utiliza mosquitos irradiados, quem é exposto à radiação é o mosquito. Então, essa tecnologia faz com que os mosquitos sejam estéreis. Eles não são capazes de produzir novos mosquitos. No entanto, eles têm a sua atividade normal e eles competem com os mosquitos selvagens de forma que eles cruzam com as fêmeas. No entanto, não surgem novos mosquitos deste cruzamento. Então, não há qualquer utilização de radiação fora da fábrica de mosquitos. Maerovich também mencionou uma pesquisa da Fiocruz com uma universidade australiana. O estudo introduz uma bactéria no mosquito que o impede de transmitir a doença. A Fundação Oswaldo Cruz participa de um estudo hoje que contamina mosquitos com uma bactéria que existe naturalmente na natureza, que é uma bactéria chamada Volbáquia. Os mosquitos infectados com a Volbáquia, eles não desenvolvem a infecção com os vírus. Ou seja, eles existem normalmente, no entanto, deixam de transmitir os vírus. Outra técnica mencionada foi o uso de mosquitos geneticamente modificados. O estudo já foi testado em Jacobina, na Bahia, e em Piracicaba, em São Paulo. Cláudio Maerovich explica como funciona o experimento. É um mosquito que tem uma modificação genética, de forma que ele é espalhado no meio ambiente, numa quantidade grande. Esse mosquito cruza com o mosquito fêmea, e no entanto, os ovos são colocados e as larvas são inviáveis. Não nascem mosquitos adultos descendentes desses mosquitos modificados geneticamente. De acordo com Maerovich, as novas técnicas nunca foram utilizadas em larga escala em um país tão grande como o Brasil. Por isso, as inovações devem ser combinadas com velhas práticas. A prevenção mais eficiente é impedir o acúmulo de água parada. Assim, não vai haver focos de proliferação para o mosquito da dengue.